Salve corredores! Bem-vindos mais uma vez ao canal Fartilek. Hoje a gente vai mostrar aqui a prova de Balneário Camboriú, uma prova de corrida, das corridas que estão voltando aqui gradativamente. A gente vai mostrar todos os protocolos que foram feitos, como que são esses protocolos, a gente vai explicar um pouquinho eles e mostrar um pouquinho como foi a prova. Então, a questão dos protocolos, tem algumas pequenas mudanças, a principal é, as largadas são em ondas e nessas largadas é dividida de 4 em 4 atletas, então a cada 10 segundos eles estão largando. Você precisa estar usando a máscara na largada e também na chegada, não é permitido se aglomerar, então o público não pode ficar assistindo, tem que ficar mais com os kits dispassados, foi feito o agendamento também para retirada dos kits. Quando você entra no funil de largada, eles fazem aferição da sua temperatura, então aquele protocolo lá dos, se você tiver com febre, você não pode estar participando. Eles entregam máscara no final da corrida, máscara descartável. Eles recomendam que logo após você terminar, você vai em casa, não tem premiação aqui, a premiação vai ser só para os 5 primeiros, os 5 gerais que vão ser entregues na casa de cada um. Então tem uma série de protocolos aqui, de regimentos, está sendo diferente, mas nem por isso menos divertido. Só que aquilo que eu falo, não adianta nada ter todos os protocolos, ter estudos, se as pessoas não ajudarem, então cada um tem que se conscientizar, colocar sua máscara, usar, não se aglomerar, que aí a gente vai conseguir vencer e voltar à normalidade o quanto antes. Agora vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como foi. Bora lá! many. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.